Olá, estamos aqui numa sessão especial. Explico. O Janela Internacional vai ao ar nas quartas-feiras a partir das 15 horas, mas a gente grava sempre antes. O Janela Internacional de hoje, que você está vendo, foi gravado em grande medida no dia de ontem, uma terça-feira, dia 6 de fevereiro. E um dos temas que nós abordamos, como vocês vão ver mais adiante, é o fato do governo Milley, na Argentina, ter conseguido aprovar, em caráter preliminar, um dos seus grandes projetos, um dos seus grandes paquetaços de medidas. Então, nós ontem contávamos que ele havia conseguido fazer isso e que, claro, haveria votações posteriores. Pois bem, depois que nós terminamos de gravar o programa, nós recebemos a notícia fantástica de que o Javier Milley sofreu uma derrota muito grande nas votações do Congresso Nacional e que, embora ele tenha aprovado em caráter preliminar, na hora que começou a discussão artigo a artigo, foi sofrendo uma derrota atrás de outra, a tal ponto que foi suspensa a sessão e o projeto voltou para a comissão. Isso é resultado combinado da pressão das ruas e da atuação da bancada oposicionista, mas também das contradições que existem entre a posição do Javier Milley, do seu governo de ultradireita, e as posições dos diferentes setores da direita e do centro dialoguista que estavam dispostos a fazer compromissos que o governo não estava disposto a. Enfim, uma boa notícia para o povo argentino e uma boa notícia para todos aqueles que prezam a democracia e o bem-estar social na América Latina. Por isso, o que você vai ver a seguir sobre a Argentina é uma notícia que já foi superada pelos fatos e, caso você queira mais detalhes, vá na página da Fundação Perseu Abramo e na sessão de notícias da Cooperação Internacional, a gente reproduz matérias do jornal Página 12, um jornal argentino, que detalha item a item o que ocorreu na sessão legislativa de ontem e faz especulações sobre o que pode ocorrer a partir de hoje. Enfim, é isso. E com isso a gente encerra esse capítulo adicional da Janela Internacional do dia 7 de fevereiro de 2024. Fique agora com aquilo que nós gravamos ontem e também com a entrevista de mais um dos capitães de abril. Olá! Iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado a temas da política mundial, dedicado à política externa do governo Lula e dedicado à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Como outras edições de Janela Internacional, esta tem duas partes. Na primeira parte, eu faço um panorama com alguns assuntos que têm a ver com os temas listados. E a segunda parte é uma entrevista com o coronel Vasco Lourenço, que foi um dos capitães de abril e é presidente da Associação 25 de Abril, A25A. Essas entrevistas, já fizemos uma, essa com Vasco Lourenço e a segunda, fazem parte de uma série de iniciativas que a Fundação Perseu Abramo está realizando para marcar o aniversário da Revolução dos Cravos, que ocorreu em 1974 em Portugal, a famosa Festa Bonita Pá. Bom, vamos começar pelo panorama, né? Primeiro, a Argentina. Na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, à noite, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o texto-base da lei Omnibus. Omnibus, que é um pacote de reformas proposto pelo Cavernícola Local e a aprovação foi por 144 a 109. Como o partido de Milley tem apenas 15% do Congresso argentino, significa dizer que para poder ter a lei Omnibus aprovada por essa diferença, 144 a 109, ele de um lado flexibilizou algumas medidas e, por outro lado, houve gente que aceitou votar em políticas neoliberais e antipopulares, mesmo tendo sido eleito parlamentar como parte de uma coalizão que se opunha à candidatura de Milley. Nós já comentamos em outra oportunidade a situação, por exemplo, do Scioli, que era embaixador aqui no Brasil e aceitou ocupar um posto secundário no governo Milley como parte de um processo de cooptação, inclusive de setores do próprio justicialismo, do próprio peronismo. Portanto, assim como aconteceu aqui no nosso país, na época do governo Cavernícola, setores de direita e de centro, que não são de extrema, mas são igualmente neoliberais ou chegados no neoliberalismo, preferiram se juntar com o lado de lá. Bom, é verdade que dentre os 664 artigos dessa lei ônibus na versão original, foram aceitos 386, ou seja, de fato, houve uma poda e ainda tem pela frente um debate individual dessas medidas que começa hoje, dia 6, o dia que eu estou gravando, e vai se prolongar adiante, primeiro na própria Câmara e depois no Senado. Dentre os artigos que estão incluídos, segue lá a concessão de atribuições legislativas a Milley por um ano, com a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. Ou seja, é transformar o Milley num ditador. É preciso que se digam as coisas claramente. Você tem a possibilidade de, por um a dois anos, legislar através de decretos executivos, como disseram parlamentares da oposição no Congresso argentino, nem na época da ditadura. Ou, para ser mais preciso, só na época da ditadura mais brutal é que esse tipo de coisa foi feita. Passo 2, aqui do nosso panorama, é El Salvador. No domingo, dia 4 de fevereiro, aconteceram eleições presidenciais em El Salvador. As eleições foram muito contestadas pela oposição porque o candidato que liderou a campanha foi o Naíbe Bukele, que já era presidente. Alguém pode dizer qual é o problema. O problema é que em El Salvador não existe reeleição. Bom, não existe reeleição. Mesmo assim, consideraram a candidatura legal, a inscreveram, ela disputou, ela autoproclamou sua vitória e agora foi proclamado pela justiça que ele ganhou a reeleição, a qual ele não tinha direito. É bom lembrar que, antes das coisas chegarem a esse ponto, Bukele protagonizou uma invasão à mão armada do Congresso, conseguiu pressionar o Congresso para que o Congresso modificasse a composição da Corte Suprema de Justiça de El Salvador. Com isso, passou a existir uma maioria de magistrados na Corte Suprema indicados pelo Bukele e é por aí que ele conseguiu esse feito, que é de ser reeleito num país onde a reeleição não é permitida. Além disso, foram criadas uma série de leis e foram autorizadas uma série de ações de repressão, sempre a pretexto do combate à criminalidade. Isso vem desde março de 2022. Há uma operação de combate à criminalidade, ao estilo guerra contra as drogas, aquela que os Estados Unidos fizeram no México, com um resultado muito barra pesada. E essa operação vem sendo acompanhada por uma violação sistemática dos direitos civis e políticos da população de El Salvador, em particular dos dirigentes políticos e sociais vinculados à oposição, com destaque para aqueles vinculados à Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Muito bem, o resultado é que essa operação violenta contra a criminalidade, num primeiro momento, ganhou apoio popular. E esse apoio popular é que serve de base para que o Naíbe Bukele consiga manter-se ainda governando o país. Muito bem, Bukele foi vitorioso nas eleições que ele não poderia ter ganho, e foi vitorioso com uma margem bastante expressiva de votos. Segundo o consta, 70% ou mais de votos pode ter chegado, inclusive é bem mais do que isso. Claro que, repito, isso tudo são números obtidos nessas condições em que eu estou falando, uma confiabilidade baixa, mas tudo indica que foi uma vitória muito expressiva mesmo. E para o Congresso, segundo o consta, ele teria obtido 58 cadeiras das 60 que estavam em disputa. Evidentemente, se trata de uma operação de massacre contra a oposição, que se fosse num país governado por alguém de esquerda, estaria rendendo manchetes, programas de televisão, denúncias, campanhas de solidariedade, pessoas girando com apoio de instituições internacionais, os países, para denunciar, tudo, mas como se trata de um amigo dos gringos, de um neoliberal que se auto-intitula um ditador cool, isso é deixado de lado. Terceiro ponto que eu queria citar aqui é a situação do Equador. No Equador, o Bolsonaro boa, um neoliberal que ganhou as últimas eleições presidenciais, está também realizando uma operação de repressão ao crime, a partir de episódios muito violentos, protagonizados pelas marras, pelos grupos do crime organizado no Equador. Mas notem que a fórmula é a mesma, né? Você cria dificuldades para depois oferecer facilidades. Você estimula o crescimento da criminalidade para depois se apresentar como quem tem a única solução para isso, que é a mão dura, que é a repressão. E junto desse pacote vem o ataque contra a maioria do povo, o ataque contra a esquerda, a criação de condições para aumentar a exploração dos trabalhadores, uma fórmula que a gente está vendo em El Salvador, está vendo no Equador, e já viu em outros países e certamente veremos em mais alguns. Quarto ponto que eu queria colocar aqui no panorama é a situação da Colômbia. Desde que o Petro foi eleito presidente, ele vem enfrentando uma oposição sistemática e agora essa oposição entrou em mais um capítulo com questões que envolvem a Procuradoria da República e o presidente Petro, Gustavo Petro, chamou uma manifestação popular em defesa do seu governo. Manifestação está prevista agora para o dia 8 de fevereiro, próxima quinta-feira. Bom, então, isso tudo que eu falei de alguns países aqui da nossa região mostram que a situação está tensa, que a direita, a extrema-direita e os neoliberais estão pegando pesado, que está longe de estar tranquila a situação. E é óbvio que isso vai criando uma espécie de cerco, está certo? Entre aspas, contra aqueles países que são governados pela esquerda, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Colômbia, como é o caso aqui do nosso Brasil. Portanto, muita atenção para tudo o que está acontecendo e não vamos cair na esparrela de achar que isso não tem nada a ver com os operativos gringos, os operativos dos Estados Unidos, tanto daqueles vinculados ao Biden, quanto daqueles vinculados ao Trump. O quinto ponto que eu queria citar aqui são os protestos que estão em curso na Europa. Aqui há protestos de diferentes tipos. Eu queria começar falando do protesto dos agricultores. Em vários países, com destaque para a França, que é o maior produtor agrícola europeu, houve mobilizações, cortes de estrada, pressão sobre parlamento, pressão cercos, enfim, uma mobilização muito expressiva e isso ajuda a entender por que o Emmanuel Macron, o presidente francês, mandou dizer que é melhor suspender as negociações em curso entre Mercosul e União Europeia. Curiosamente, quando havia aqui no nosso continente muita gente disposta a aceitar esse péssimo acordo, um acordo neocolonial, que setores da burocracia, do serviço externo de vários países da região, inclusive do nosso, acham que valia a pena assinar, nesse exato momento, lá na Europa, por pressão dos camponeses, dos proprietários, dos trabalhadores agrícolas e proprietários de terras na Europa, há uma pressão que acaba inviabilizando, tornando muito mais difícil que esse acordo prospere. Por quê? Porque uma das reclamações dos agricultores é que o acordo permitiria a entrada mais facilitada de produtos vindos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, e que isso causaria danos ao setor agrícola europeu. Vale dizer que o setor agrícola europeu é infinitamente mais protegido e regulado do que o nosso. E os agricultores também reclamam dos subsídios que eles consideram inferiores ao necessário para o setor agrícola europeu. Essa é a situação na Europa que tem a ver com o quadro geral. Aliás, sobre isso, uma coisa curiosa, não vou aqui dar o nome, mas uma rádio muito, muito de direita, com um apresentador de rádio muito, muito, muito conhecido, inclusive com amigos na esquerda, disse sobre essas manifestações mais ou menos o seguinte, explicou o que estava acontecendo e falou o fundo do problema é que os agricultores europeus podem não saber, mas eles estão se mobilizando contra o imperialismo e contra o capital financeiro. Eu ouvi isso numa rádio de direita, de um apresentador de direita, para você ver como o mundo está confuso, para dizer o mínimo. Sexto ponto que eu queria colocar ainda sobre as mobilizações na Europa, mas não sobre os agricultores, mas sobre os trabalhadores de vários países. Na Alemanha, por exemplo, houve paralisações sucessivas do sistema ferroviário, aeroportos e transportes urbanos em algumas cidades, destaque para Berlim. Na Finlândia também houve uma paralisação no sistema de transporte público. Em outros países isso está acontecendo, já aconteceu ou vai acontecer. Isso tudo é subproduto da inflação de preços que decorre do conflito militar e do apoio, do apoio que os países da União Europeia têm dado à Ucrânia. Apoio para o qual esses países foram empurrados por pressão dos Estados Unidos. O efeito disso no processo eleitoral que vai ocorrer esse ano, haverá eleições parlamentares europeias em junho desse ano, o efeito disso a gente ainda não sabe, evidentemente, mas é grande a preocupação de que a extrema direita europeia se beneficie desse clima de insatisfação contra os governos de direita assumida ou de direita envergonhada que há em vários países europeus. Sétimo ponto que eu queria aqui colocar no panorama é a decisão do Brasil de assumir o comando das chamadas Forças Marítimas Combinadas, que é uma força conjunta que tem como objetivo, atenção, combater atores não estatais ilícitos, leia-se a pirataria. Qual é o problema? O Brasil está assumindo o comando dessa força-tarefa combinada no exato momento em que isso se cruza, não com a pirataria genérica, mas com os conflitos que têm a ver com a situação na Palestina, com a situação no Iêmen, com o conflito entre forças irregulares que operam a partir do Iêmen contra navios com a bandeira de Israel ou com a bandeira dos Estados Unidos. Em suma, o Brasil está se metendo no meio de um vespeiro e cabe perguntar qual é a decisão política que está por trás disso, porque notem que a posição brasileira frente à situação na Palestina é de apoio à solução dos dois estados, é a condenação do genocídio, etc. Não faz sentido que nesse contexto a gente se envolva numa operação policial-militar em que nós vamos acabar sendo parte daquele mesmo conflito que a gente disse que tem que cessar. Fica aqui a questão para ser respondida por quem saiba respondê-la. Oitavo ponto que eu quero citar aqui no panorama tem a ver com a Palestina, mais especificamente com uma notícia que a FEPAL divulgou recentemente, dando conta que integrantes do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia ingressaram com pedido de providências junto ao Conselho Nacional de Justiça para que apure as condutas de ministros do Superior Tribunal de Justiça e de outros membros do Poder Judiciário Brasileiro que viajaram a Israel em pleno curso do genocídio promovido por Israel contra a Palestina. Nós já comentamos isso num programa anterior aqui do Janela Internacional. Nós já comentamos que foram vários juízes a convite da CONIB e a convite da Stand With Us Brasil, obviamente uma operação de lobby, uma operação de lobby sionista. Participaram da viagem os seguintes ministros do STJ, Marco Aurélio Belizio Oliveira, Antônio Saldanha Palheiro, Sebastião Alves dos Reis Júnior e Ricardo Vilas Boas Cueva. José Coelho Ferreiro, que é vice-presidente do Superior Tribunal Militar, Marcos Abraã, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e Fábio Uchoa, Pinto de Miranda Montenegro, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Além deles, também viajou o ministro do Superior Tribunal Federal, André Mendonça. Eles viajaram a Israel com as despesas pagas por aquelas duas organizações e evidentemente isso faz parte de uma operação de lobby do sionismo que quer contar com o apoio desses juízes no julgamento das ações que a Conib está impetrando contra lideranças políticas brasileiras que tomam partido a favor do povo palestino e que denunciam o sionismo, denunciam o genocídio praticado pelo Estado de Israel, etc. Então, temos aí uma iniciativa concreta pedindo que o Conselho Nacional de Justiça avalie a situação. Bom, um nono comentário que eu quero fazer, também diz respeito à Palestina, que é um exemplo de como o lobby sionista vai atingindo a liberdade de expressão. Talvez muita gente não conheça a Lauri Anderson. Ela ficou muito conhecida nos anos 80 quando ela fez uma... Enfim, até difícil, é um vídeo-música, né? Não sei nem como classificar isso, chamado o Superman. E ela era professora na Universidade Falkwang, ou Falkwang, em Essen, na Alemanha, professora convidada e a reitora da universidade ficou incomodada com o fato de que a Lauri Anderson havia assinado em 2021... 2021? Nós estamos em 2024, hein? Uma carta aberta escrita por artistas palestinos que exigiu o fim do apartheid no território e o fim imediato de toda a violência cometida por Israel contra os palestinos. Então, eu vou repetir. Em 2021, ela assinou uma carta pedindo o fim da violência, pedindo o fim do apartheid, né? E, em 2024, a reitoria da universidade diz que... Atenção! A arte, a cultura, as ciências e a universidade são lugares onde disputas contenciosas ficam à porta, à concrase, ou seja, não entram, né? É um conceito de ciência, de arte, de cultura, que é inacreditável, né? Porque ele é asséptico. Ele é mantido à parte da vida, da vida política, da vida social, dos conflitos. E, bom, o fato é que, com esse tipo de questionamento, se criou uma situação. A Lauri Anderson deixa, então, de dar aulas como professora convidada nessa universidade na Alemanha. E a artista, a Lauri Anderson, diz... A questão aqui não é saber se as minhas posições políticas se alteraram. A verdadeira questão é por que é que esta pergunta está sendo colocada para mim? Quer dizer, por que estão perguntando a posição dela em frente a essa questão, né? E isso está acontecendo em vários locais. A verdade é que, em várias universidades europeias, esse tipo de censura já estava se estabelecendo. Houve casos, no momento que começou a guerra Rússia-Ucrânia, de proibição de estudo de Dostoyevsky. E agora, nesse episódio do genocídio contra o povo palestino, vários professores, intelectuais, artistas, jornalistas, estão sendo intimidados, estão sendo desconvidados, estão tendo prêmios revogados, etc. Vamos ver o que vai acontecer com a própria Lauri, que estava para receber o Grammy. Muito bem. Por fim, o último ponto que eu quero colocar aqui, nesse panorama, também diz respeito à Palestina. E a gente está, de propósito, destacando o tema da Palestina, porque não pode sair da nossa atenção, está certo? A gente não pode fingir que não está acontecendo um genocídio ao vivo, neste exato momento. Já são mais de 30 mil pessoas mortas e um número muito maior que foi vítima de bala, de explosão, está ferido, está sendo obrigado a sobreviver em condições inaceitáveis. Bom, nesse contexto todo, uma boa notícia foi a decisão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E aqui, para simplificar, vale a pena ler a íntegra da decisão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que diz o seguinte, a nota foi aprovada agora, no dia 2 de fevereiro. Nota 02-2024, nota de repúdio à tentativa de censura por parte da Confederação Israelita do Brasil. Desde que eclodiu o recente conflito entre Israel e a Palestina, com brutais bombardeios à faixa de Gaza, que já vitimaram mais de 20 mil pessoas, entre elas milhares de crianças e mulheres, a comunidade internacional tem se atentado para o fato, perdão, a comunidade internacional tem se atentado para o que está sendo chamado de genocídio do povo palestino, promovido pelo governo de Benjamin Netanyahu. Jornalistas em todo o mundo têm denunciado os ataques, exigindo cessar fogo imediato. No Brasil, uma das potentes vozes, uma das mais potentes vozes contra os bombardeios de Israel, parte do jornalista Breno Altman, de origem judaica, e feroz crítico da política sionista do atual governo israelense. Para tentar calar Breno Altman e outras pessoas que expressam livremente suas opiniões, a Confederação Israelita do Brasil, Conib, entrou com duas ações, uma cível e outra criminal, contra o jornalista para censurar seus comentários, retirar do ar suas postagens e impedir sua participação em lives, vídeos e manifestações sobre a questão palestina, sob pena de prisão preventiva, além de uma multa no valor de um salário mínimo a ser pago a cada judeu morador no Brasil. Vou repetir, além de multa no valor de um salário mínimo a ser pago a cada judeu morador no Brasil. A Constituição Federal, em seu artigo 220, é categórica em afirmar a livre manifestação de expressão. Parágrafo 1º, abre aspas, Fecha aspas. O Conselho Nacional de Direitos Humanos vê com muita preocupação a escalada de censura a jornalistas e comunicadores e a utilização de mecanismos jurídicos para coibir a livre manifestação de opinião. A Conib tem pleno direito de se contrapor às ideias defendidas pelo jornalista Breno Altman e por outros, mas não cabe a ela, ou qualquer outra pessoa ou entidade, tentar coibir a liberdade de expressão agindo no sentido contrário à Constituição Federal Brasileira. O Conselho Nacional de Direitos Humanos defende a ampla liberdade de expressão, com responsabilidade, sem censura prévia ou ameaças que se voltem contra a integridade das pessoas por conta de suas opiniões. A morte de mais de uma centena de jornalistas na faixa de Gaza, em função dos bombardeios de Israel, expressa de maneira brutal e perversa as tentativas de calar a cobertura jornalística, a livre circulação de notícias e a liberdade de opinião e expressão. Maravilhosa notícia, muito boa essa nota. E com isso a gente termina esse panorama. E passamos agora para a entrevista gravada com o coronel Vasco Lourenço, um dos capitães de abril, presidente da Associação 25 de Abril, a A25A. Isso, repito, como parte de uma série de iniciativas que a Fundação Penseu Abramo vai realizar para marcar os 50 anos da Revolução dos Cravos, ocorrida exatamente no dia 25 de abril de 1974. Com a palavra, o coronel Vasco Lourenço. Bom dia, é como um pergunto, hoje que estou a falar aqui para a Fundação Penseu Abramo, sobre o 25 de abril. O 25 de abril, que é um acontecimento histórico que está prestes a fazer com 50 anos de idade, no qual me envolvi profundamente, desde o início e em todo o processo, e com o qual, como costumo dizer, continua abaixo-lado. O que se pode dizer que foi o 25 de abril, resumidamente. O 25 de abril foi um ato de revolta de um grupo de militares contra a ditadura que existia em Portugal há 48 anos, já era a mais longa ditadura da Europa Ocidental, que, para além da repressão, mantinha uma guerra colonial em três frentes. Em Angola já durava 13 anos, na Guiné durava 11 anos e em Moçambique 10 anos. Portanto, três frentes que estavam a disputar a capacidade de Portugal, mais de um milhão de portugueses participou nessa guerra, todos obrigados, é evidente, e que serviu de motivação fundamental para os militares se revoltarem, porque o poder político não mostrava querer encontrar uma solução política para a guerra. Como sabemos, as guerras não têm soluções militares, a única vez que isso aconteceu na história da humanidade foi em 45, com Nagasaki e Hiroshima, e não é, portanto, desejável que volte a haver outra guerra nuclear, e que, portanto, todas as guerras são sempre declaradas pelo poder político, os militares nunca declaram a guerra, os militares fazem a guerra, as forças armadas fazem a guerra para que o poder político tenha possibilidades de resolver os problemas que levaram à declaração da guerra. E em Portugal mantinha-se essa situação de poder político olhar para a guerra como solução, e não havia solução possível, até porque Portugal estava a ficar exausto e sem grande capacidade de continuar a guerra. Portanto, o pano de fundo, digamos assim, do 25 de Abril foi a libertação, portanto, a liberdade, acima de tudo a liberdade, a liberdade essa que é essencial para que o ser humano atinja o seu desejo principal de vida, que é a felicidade, mas já o Péricos dizia que não há felicidade de ser liberdade, mas também acrescentava que para haver liberdade tem que haver coragem para assumir, para conquistar e para manter. Foi isso que nós, capitães de Abril, tivemos em 1974, criando, portanto, condições para a formação de um novo regime em Portugal, um regime de liberdade, um regime de paz, porque se encontraram rapidamente soluções para a guerra, reconhecendo aos pobres colonizados que estavam a lutar pela sua independência, reconhecendo o direito à autodeterminação e à independência, e, portanto, foi criado um regime de paz, um regime de maior justiça social e um regime democrático. O grande objetivo que uniu todos os militares de Abril foi essencialmente o atingir um regime democrático, democracia política, um regime de tipo ocidental. E, portanto, isto teve consequências numa alteração na vida portuguesa, na sociedade portuguesa, muito fortes. Desde logo, talvez, a maior consequência imediata que teve foi de uma maior libertação da mulher. A mulher da sociedade portuguesa, antes do 25 de Abril, tinha muito poucos direitos, e, de facto, se alguém ganhou com o 25 de Abril, foi a mulher. Não terá ainda, segundo elas dizem, não terão ainda exatamente os direitos iguais ao homem, mas estão muito próximos, penso que hoje é reconhecido e é praticado que as mulheres têm os mesmos direitos aos homens. Desde logo, portanto, a exploração dos trabalhadores, a exploração de grande parte da população diminuiu drasticamente, a justiça social aumentou bastante, ainda que ao longo destes 50 anos tenha vindo a perder um bocado. E considero que um dos pontos em que se ganhou mais, a seguir ao 25 de Abril, e depois se veio a perder durante esses 50 anos, foi no campo da justiça social. Infelizmente, hoje, voltamos a ter os ricos cada vez mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres. E, portanto, voltou a haver injustiças sociais que, a seguir ao 25 de Abril, diminuirão. Portanto, as liberdades deixou de haver censura, passou a haver liberdade de expressão, passou a haver liberdade de imprensa, passou a haver liberdade de reunião, constituição de partidos políticos, que tudo isso era proibido antes do 25 de Abril. Portanto, a sociedade portuguesa, hoje, por muito que às vezes nós possamos dizer que há coisas que são mal, e estão, efetivamente, não há sociedades perfeitas, não há democracias perfeitas, mas estamos incomensuravelmente muito melhor do que estávamos antes do 25 de Abril de 74. Portanto, durante o 25 de Abril, durante o processo revolucionário, houve várias tentativas para derrubar no 25 de Abril. O MFA conseguiu sempre, o Movimento das Forças Armadas, conseguiu sempre vencer essas tentativas, impôs o objetivo que apresentou num programa político, que foi o programa do MFA, logo no dia 25 de Abril de 64, que apresentou ao país, e o objetivo principal no campo da democratização era realizar eleições livres para uma Assembleia Constituinte, e depois dessa Assembleia Constituinte discutir e aprovar uma Constituição. É evidente que houve tentativas para evitar isso, conseguiu-se ultrapassar essas tentativas galpistas, inicialmente protagonizadas pelo um grupo que se organizava à volta do jornal António dos Espílios, que era o Presidente da Junta de Salvação Nacional, a seguir ao 25 de Abril, e que, como se demonstrou, tinha um poder de poder pessoal, um projeto de poder pessoal, aquilo a que podemos chamar uma democracia musculada ou uma democracia quanto vasto. É evidente que nós conseguimos ultrapassar isso. Realizaram-se as eleições no dia 25 de Abril de 75, portanto, um ano depois, que era o limite máximo que nós tínhamos prometido em que se fariam eleições para a Assembleia Constituinte, realizaram-se as eleições mais livres alguma vez, verificadas em Portugal, e aí dou um dado concreto. Tinha havido uma espécie de eleições, a última fase eleitoral da ditadura tinha sido feita em outubro de 1973, e os cadernos eleitorais para essas eleições, entre aspas, tinham, não chegavam a um milhão e quinhentos mil eleitores. Quando, passava um ano e pouco, se realizaram as eleições para a Assembleia Constituinte, os cadernos eleitorais, portanto, na mesma população, no mesmo país, ultrapassavam os seis milhões e duzentos mil eleitores. Isso mostra, portanto, a repressão que havia, porque antes do 25 de Abril, nem todos os cidadãos podiam votar, nomeadamente as mulheres. Portanto, essa Assembleia Constituinte, também tivemos que ultrapassar algumas divisões que surgiram dentro do próprio MFA, mas, no dia 2 de Abril de 1976, aprovou, efetivamente, uma Constituição que perdura até hoje, com algumas revisões, é um facto, mas o essencial da Constituição, que entrou em vigor no dia 25 de Abril de 1976, perdura até hoje, e é a base da democracia em Portugal, como ela se vem praticando ao longo desses cinquenta anos. Enfim, quando me pedem para definir as várias interpretações que há do 25 de Abril, há quem fique, considere que ficámos aquém daquilo que se poderia ter feito, a tentativa de uma revolução popular que não era exatamente a revolução que o MFA definiu no seu programa, porque era uma revolução para impor, para garantir uma sociedade, um Estado democrático, ficou aquém do que algumas forças pudessem desejar mas o que é facto é que o essencial do nosso projeto de constituição de uma sociedade livre, democrática e em paz mantém-se e portanto é com grande honra que nós, capitães de Abril, que cumprimos todos, todas as promessas que fizemos logo no dia 25 de Abril ao apresentar o programa do MFA, é com muita honra que estamos a comemorar os 50 anos dessa ação libertadora que nos ajudou a realizar enquanto homens, enquanto seres humanos, portanto, eu costumo dizer pessoalmente que o 25 de Abril me ajudou a realizar mais como homem, houve um dia um poeta que escreveu que o homem passa a realizar na vida tem que fazer três coisas, tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho, e eu costumo dizer que fiz essas três coisas já, mas tive a sorte de poder participar no 25 de Abril como um dos protagonistas principais e isso ajudou-me ainda mais a realizar como homem e portanto é evidente que o 25 de Abril teve e estou a falar no Brasil para o Brasil o 25 de Abril teve influência muito direta em muitos, muitas partes do mundo, desde logo na Europa, na Grécia, que havia a ditadura dos coronéis e aqui ao lado em Espanha influenciou decisivamente o determinarem as ditaduras nesses países e o criarem-se Estados Democráticos na América Latina teve muita influência no próprio Brasil do Brasil quem não se se recorda das canções extraordinárias do Chico Buarque de Holanda bebeu bastante e ajudou a incentivar a luta pela democracia e acabar com a ditadura militar que havia no Brasil teve depois influências significativas na África com o problema do fim do último império colonial que era o império português principalmente na África regional a independência da Angola e do Moçambique veio ajudar definitivamente ao fim do apartamento e portanto na África do Sul teve influência praticamente em todo o mundo e isso é evidente que nos deixa muito satisfeitos muito orgulhosos mas acima de tudo muito honrados eu para digamos início de intervenção queria saudar portanto o povo brasileiro que passou também por momentos bem complicados o Estado Democrático se teve muito em perigo felizmente conseguiram dar a volta à situação e faço votos para que continue um Estado Democrático e se imponha no mundo o cupo lugar que um Estado com a dimensão e com a importância do Brasil tem que ter no mundo portanto confio que os brasileiros não continuem evitar as tentativas de golpes como a seguir às últimas eleições se verificaram e que confio que os militares brasileiros procedam da maneira da mesma maneira que procederam nessa altura garantindo que servem o povo brasileiro e não um érito qualquer por mais dominada que ela se julgue portanto daqui os meus votos para que o Presidente Lula da Silva continue no caminho da criação de um Estado democrático da construção de um Estado democrático e de um Estado mais feliz para todos os nossos irmãos brasileiros e um grande abraço de abril desta Lisboa e da Associação 25 de Abril em cuja sede eu estou a dar essa a ter essa intervenção portanto agradeço o convite foi com muita hora que eu estive aqui um grande abraço foi com muita o convite am бывando amém amém o convite amém amém Amém.